Canal Pura dos Baile DJ DH, tá ligado? Pouco pop, mas putaria Ela está pedindo homem DJ DH na favela Sete pernoite com a tropa do sete Eu sei que essa louca ela ama aventura Me pede brisa e eu trago bombé Que ela gosta de cã que eu me amarro em bunda Eu bato com o placo na cara da puta Toda sexta-feira bate no chat Louca de tesão querendo aventura Eu bato com o placo na cara da puta Bato na cara da puta Bato com o placo na cara da puta Bato na cara da puta Toda sexta-feira bate no chat Louca de tesão querendo aventura Eu bato com o placo na cara da puta Bato com o placo na cara da puta Quer uísque? Quer maconha? Não havia? A hora é essa Vou te topecer de droga Pra comer tua xereca E a gati e topense Pra comer tua xereca Vou te topecer de droga Pra comer tua xereca E a gati e topense Pra comer tua xereca Eu te topensei de droga Pra comer tua xereca Ela quer se envolver Na banca do DH Ela quer se envolver Na banca do DH Sabe que bebe, fica louca E começa a se soltar Sabe que bebe, fica louca E começa a se soltar Vem que eu vou patrocinar 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 Bato com o placo na cara da puta Bato na cara da puta Eu te topensei de droga pra comer tua xereca E a gati topense pra comer tua xereca Tá de pega, de baceta, tá de fote de petanda Tá de pega, de baceta, tá de fote de petanda